Estou aqui com essa pessoa linda, a Alexandra Sounado. Estou muito feliz, muito honrada que você aceitou estar aqui no nosso canal. É a primeira vez que eu abro o canal para falar sobre espiritualidade. E é um assunto tão importante na minha vida, né, Rodrigo? E assim, eu nunca falei sobre isso aqui com essa presença maravilhosa. Então, de verdade, muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês curtam. Já comece a seguir a Alexandra no YouTube, comece a seguir no Instagram também. A gente vai colocar aqui para você seguir e estar por dentro de tudo que essa mulher fala e canaliza do plano espiritual. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o eu superior, que você já falou nos outros vídeos e você fala tanto no seu canal. Eu queria que você tentasse definir para a gente, assim, o que seria e como acessar. O eu superior é a nossa metade sagrada. Isto é, a gente, quando está entre vidas, está num uno, como se fala, né? E aí, quando a gente encarna, a gente desce só metade, porque a outra metade fica aqui em cima. A matéria, ela é dual. Isto é, a gente tem sempre o oposto. A gente tem a beleza e tem a feiura. A gente tem o branco e o preto. A gente tem o alto e o baixo, a paz e a guerra. Tem sempre os opostos. Por isso, seria de esperar que a gente, quando nascesse, viesse só metade. E por que só metade? Porque a ideia, a ideia de quem criou tudo isso, é de a gente não parar a busca. Se a gente se sentisse inteiro, a gente parava a busca. Então, a evolução do ser humano, ela pressupõe uma busca. E, na realidade, é a busca dessa outra metade. Quando a gente acessa essa outra metade, parece que a alma fazia... E a calma. Por isso é que as pessoas que meditam, ficam tão tranquilas. Porque elas realmente acessam essa outra metade que falta. Tanto que Jesus fala muito da interação entre os mundos. Entre o mundo visível e o mundo invisível. Ele fala, enquanto vocês não fizerem essa interação, vocês não são inteiros. Vocês não vão descansar, não vão parar a busca. Então, o eu superior, nas meditações que eu faço... Eu tenho um projeto chamado Flash Meditation. As Flash é teoria e cinco meditações. E uma das Flash é o eu superior. E tem uma meditação gratuita. Então, a pessoa pode acessar e fazer essa meditação gratuita. E quando eu dito a meditação, eu vou através de um símbolo, que é o arco-íris. A pessoa sobe o arco-íris e ele está lá em cima, esperando. Você pode perguntar para o eu superior tudo o que você quiser. Tudo. Ele tem, no registro dele, da gente, ele tem o nosso maior potencial. Então, por exemplo, imagina. Ah, eu faço... Fico no meu emprego ou vou... Perguntas tão simples quanto esta. Fico no meu emprego ou vou para este novo emprego. Porque o ego, ele só consegue ver a curto prazo. Ele só consegue ver a satisfação imediata. Ele não consegue ver o que é evolutivo. E o eu superior, a função dele é ver o que é evolutivo. Então, ele pode falar assim, fica nesse emprego. Aí eu falo, ah, mas esse emprego é muito ruim. Fica. E aí, você se confiar, você fica. E um mês depois, você conhece o amor da sua vida. Entendeu? Então, era para ficar só para conhecer o amor da sua vida, que no outro emprego não ia ter. Ou você conhece um sócio e abre a empresa dos seus sonhos. E então, não era o outro emprego. Essa informação do eu superior, ela é incrível porque ela muda a tua vida. Porque você deixa de fazer decisões, escolhas, através da lógica do ego. Pensa. A lógica do ego, ela é dual. Tem os prós e os contras. A lógica do eu superior não é dual, é aquilo. Porque aquilo vai te levar para o teu maior potencial. E o eu superior, essa metadinha que você falou que fica, ele fica como se tivesse anexado ou junto? Ou ele é parte desse todo? Do que a gente tem pessoas que chamam de Deus, da fonte? Então, na ciência esotérica tem uma explicação que é, nós somos uma chispa de vida autônoma integrada no todo. Autônoma integrada no todo. Isto é, nós somos autônomos, mas fazemos parte de uma família cósmica, digamos. Enquanto você não entender quem você é, não adianta você se integrar no todo que você vai se confundir, você vai se diluir, que é o que a maior parte das pessoas faz. Elas se diluem no todo porque não sabem quem são. E aí você tem as menininhas que usam as mesmas roupas, o mesmo corte de cabelo, todo mundo igual, falando do mesmo tipo de... Porque eles não estão e de... O Jung tinha uma expressão que era individuar. Não é individualizar, é individuar. Que é você ser quem você é, você entender. Sim, o processo de individuação. De individuação. Em astrologia até tem isso, tem o leão e o oposto é o aquário, que é o grupo. Mas se você não souber quem você é, leão, você não pode entrar no grupo. Então, o eu superior te ajuda aqui. Te ajuda a você se individuar, a você saber quem você é, conhecer a sua energia, conhecer a sua essência, conhecer o que é teu nessa confusão toda. Que eu acho que é, talvez, o que as pessoas mais precisam hoje em dia. Saber do que é isso tudo, o que é o eu, o que é meu. E aquela pergunta que não quer calar, né, gente? Como é que a gente sabe que é o eu superior que está falando com a gente? Você não vai saber nunca. Você vai sentir. É? Porque você está indo com a mente. Sempre que você fala como é que você sabe, você está indo com a sua dimensão mental. Olha só. É um processo de fé. Não, é um processo de aprender a sentir. Você sente que chegou em casa. Entendi. Você sente. Tem gente que fala assim, nossa, eu tinha uma saudade daquela energia. Parece que encaixa aqui. Nada disso é saber. Saber você não vai saber nunca. Saber é outra dimensão. Tanto que há muita gente que fala assim, como é que eu faço para ser mais sutil, né? Porque eu ensino a sutileza, né? Tem um truque muito legal que é, para de falar eu acho, começa a falar eu sinto. Ah, o que você acha de não sei o quê? Bom, eu sinto. Quando você fala eu sinto, faz assim. E é exatamente isso. Você não acha. Você sente que é ele. E aí, quando você estiver lá, em vez de você ficar assim, será que é assim? Porque já te aconteceu de você estar meditando e começar a pensar muito e aquilo acaba tudo? Sim. Porque a dimensão mental destrói a meditação. Porque é outra dimensão. É como se você colocasse outra dimensão dentro daquela dimensão sutil. Se você vem com a tua emoção, você não destrói nada. Tipo, o que eu sinto? É isso? Não é? Quando você sente, aprende a sentir, aprende a sentir não. Aprende a identificar o que você sente, você não vai nunca mais ser enganada por nada. Mas enquanto você achar. E só recapitulando, a gente começa a fazer esse treino, que é um treino através da meditação. Que também é uma prática que precisa ser... Trabalhada, né? Trabalhada. Como tudo. São os dois T's. Tempo e treino. Sempre. E você acha que o ego, né? Aquela coisa de você estar recheada, às vezes, de medo. Te atrapalha a ouvir? Como é que a gente faz essa quebra? Tem alguma... Tem uma coisa que ajuda muito, que é a entrega. Vou te dar um exemplo. Num avião. E aquilo começa a trepidar. Eu falo isso porque eu viajo muito e de vez em quando tem mesmo. Agora vai ter um período de trepidação. Aí, a primeira coisa que eu faço é entregar. Porque eu não tenho controle mesmo. Então eu entrego. E o medo vai embora. Eu entrego o medo. Eu entrego o receio. Eu entrego o controle. Eu entrego tudo o que há em mim que acha que pode resolver a situação. Porque o ego é isso. Sabe o que me parece o ego? Sabe aqueles cachorrinhos muito pequenininhos que ladram pro pastor alemão? Eu não sei o que eles acham que eles são. Eles ficam... O ego é isso. Ele late, né? Vocês falam late. Ele late pra vida... Incontrolável. Como se ele fosse... Controlasse. É, como se ele controlasse. Ele fica... E a vida olha e fala... Tá. Então, você entrega isso. Essa suposta necessidade de dominar a situação. E é curioso, porque quanto mais você entrega, mais forte você vai ficando. Olha só. Quando você entrega, olha as coisas que acontecem em você. Você passa a acreditar que é protegida. Você passa a confiar de que vai ser o que tiver que ser. Mesmo se for a tua hora. Houve uma vez que eu tava no avião e aquilo começou a trepidar, mas a trepidar mesmo muito. Mesmo aquela vez. Mas foi demais. Eu comecei a sentir a adrenalina das pessoas. Um medo. Aquele avião ficou cheio de medo. E eu fiz assim. E aí me preparei. Se tiver que ser, vamos embora. Se for a minha hora... Porque eu sei que se não for a minha hora, eu não vou. Então, eu confiei. Só que eu me preparei pra ter a passagem mais tranquila do mundo. Porque eu sei que pra onde eu vou, depende da forma como eu morrer. Se eu morrer densa, pesada, eu vou pra um lugar muito chato. Então, eu já tava me preparando ali. Se for pra me levar, leva. E aí foi. E aí não aconteceu nada. E eu fiquei tranquila. Eu queria puxar um gancho praquilo que a gente tava falando do karma. A gente tava conversando aqui, num pequeno intervalinho, sobre temas que eu quero falar, e sobre karma, e sobre memórias que a gente acessa. Por exemplo, essa coisa do avião, eu não sei, talvez, porque tem a ver com essa memória infantil, que eu vou pedir que você explique depois, num próximo vídeo, pra eles. O meu pai, ele tinha... Eu, desde pequena, precisava pegar o avião sozinha, com aquela coisa, aquela sacolinha menor desacompanhada, pra visitar o meu pai. Se separou da minha mãe, eu era muito pequena. E o meu pai sempre colocou na minha cabeça que o avião era o meio de transporte mais seguro que tinha. Que a probabilidade de um avião cair versus um carro, enfim, eu me acidentar, era muito pequena. Que dezenas, milhares de aviões transitavam o dia inteiro. O quanto você ouve falar que caiu um avião aqui, é muito pontual. E eu tenho uma certeza, o avião pode virar de cabeça pra baixo, que eu nunca vou morrer de acidente aéreo. Isso é uma certeza. Isso tá ligado àquilo que a gente conversou sobre karma, é o meu ego, isso é o quê? Olha só, tem uma confusão muito grande entre a palavra premonição e a palavra memória. Tem muitas pessoas que têm medo de uma coisa e acham que estão tendo uma premonição. E não que elas têm uma memória de vida passada que já aconteceu. Então, tipo assim, ah, eu vou perder minha filha, tenho medo de 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 perder... Não, você já perdeu sua filha. Nesta vida você traz essa memória desse medo. Então, essa história, eu não vou morrer de um acidente aéreo, é porque você, de alguma forma, você acessa o entrevidas. Você acessa o que você se predispôs a fazer. Claro que depois você atrai um pai que te faz essa conversa, né? Mas você, antes de atrair esse pai, você já sabia que não ia morrer num acidente aéreo. Aí, como você atrai esse pai, virou um assunto e você tomou uma decisão em cima desse assunto que você acha que não vai. Como você poderia achar que ia mesmo ele te falando isso tudo. Se você tivesse uma memória de ter morrido num acidente aéreo, o que tinha que ter vivido faz pouco tempo, né? Mas, se você tivesse, porque tem pessoas que demoram um mil anos para reencarnar, tem pessoas que demoram um mês para reencarnar. Então, você podia ter morrido dois meses, três meses antes do teu nascimento, já tinha avião, e você podia ter morrido num acidente aéreo. E aí, você ia falar, eu sei que eu vou morrer num acidente aéreo. Entendi. Então, pode ser que a pessoa, eu falo, tem uma expressão que eu gosto muito de usar expressões simples, né? Então, eu falo que a pessoa é toda furada. Isto é, ela tem, a informação vai chegando, vai chegando. Ela não sabe de onde, mas a informação vai chegando. E isso a gente vai colocando o nome de medo, de receio, de pânico, de esses... O ego adora catalogar, né? Para ele continuar dominando. Eu falei que o ego era um cãozinho, mas depois, no fundo, no fundo, ele é um grande lobo que ele domina tudo, né? Então, ele se alimenta do teu medo. Então, se ele te falar assim, você vai morrer num acidente aéreo. E aí, você fica assim, com medo, e ele vai se alimentando desse medo. Isso é que é tão importante entregar. Porque quando você entrega, você desativa o ego. Você desativa o alimento dele. E aí, ele vai acalmando. Quanto mais eu medito, mais eu faço com que o céu domine a minha vida, essa energia sutil, e o meu ego vai diminuindo, porque eu não vou dando alimento para ele. Tem um filósofo português que dizia uma frase que eu pus no meu primeiro livro, que é não tenha os planos para a vida, para não estragar os planos que a vida tem para ti. Ai, que lindo. E é um pouco isso, porque o ego, ele quer dominar e ele vai estragando os planos, porque ele vai te fazendo cortar tudo o que é para você. E conforme você vai se entregando... Tem uma expressão que eu gosto, que é se entregar incondicionalmente à luz. Isso é uma expressão da astrologia esotérica que eu aprendi. Que é quando você chega no final, no peixe, você tem a entrega incondicional à luz. E isso é o meu objetivo de vida. Conseguir viver todos os dias da minha vida, todos os minutos, com essa entrega incondicional. Ai, que lindo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, hoje temos plateia aqui também. Então, eu vou encerrar esse vídeo, entregue à luz. Entregue à incondicional à luz. Entregue à incondicional à luz. Desejo que vocês estejam nessa frequência, que só a presença dela já traz para a gente. E muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Beijo!